Buga essa janela, Lucas. Sabe bugar? Não. Vai pra cima, ele quer que planta. Pode ir pra cima. Ele tá no meio ali. Ele deve tá na escada ali, ó. Ele tá no escadão ali. Não, Singone, ele vai com finto. Fica boa, Lucas. Tá ganja. Não vai não, cê tá de usp, cê tá de usp. Não, não mate na pistola que cê tá de usp. Não é só se colocar muso? Ah, é verdade, Ana, apareceu. Não, pode, pode sim, mas ele não tá usando aqui, problema tem. Eu posso ir com o cusp não, pode, velho. Eu posso ir com o cusp não usar. Não, mano. Nada a ver. Vem na casa de casa, né? Já ganhei um. Khp dando tempo. Nem dei tiro. Ae. 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 Queita a fólico. Vou para na área! Foi o escritorio em, Leo, cuidando em Bereba e tal. Tchau, tchau. A equipe alfa venceu. Bona faca, nossa.